A Força é Poderosa na Minha Família Meu Pai Tem Eu Tenho A Camaxia Perdeu Toda Esperança A Família Se Extinguiu Vamos Deixar As Contas Antigas Ruírem Snoke Skywalker Os Sith Os Jedi Os Rebeldes Deixe Todos Ruírem Meu Valoroso Aprendiz Filho das Trevas Herdeiro Legítimo De Lord Vader Onde Havia Conflito Agora Sinto Certeza Onde Havia Fraqueza Força Complete Seu Treinamento E Cumpra Seu Destino Onde Havia 會 Você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL